A Polícia Militar aproveitou o feriado nacional de Tiradentes para entregar panfletos com dicas de segurança aos frequentadores do Parque José Afonso Junqueira, uma das áreas mais lindas de Poços. De acordo com o Tenente da Polícia Militar, o Tenente Guilherme Viotti, foram feitas panfletagens com dicas de proteção residencial dos veículos e também equipamentos como celular e carteira. A ação teve como objetivo levar mais segurança à população. Bom, não foi divulgado o número de pessoas abordadas. É importante também esse trabalho institucional por parte da Polícia Militar. Agora, o rapaz da moto, acho que ele deixou a chave no contato. Não pode deixar também, né? Porque o bandido, você vê que eles estavam, aqueles dois estavam rodando ali para fazer, para cometer algum delito.